Fala galera do YouTube, fala gente Fala galera do YouTube, fala gente Fala galera do YouTube, fala gente Fala gente Fala galera do YouTube, fala gente 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 Fala 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 A CIDADE NO BRASIL Parabéns, bom guerreiro! Parabéns! 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 Obrigado, viu? Salvou a nossa tarde. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Agra, amigo Agra, muito obrigado também pela presença. Agra, tá bem, tá por aí. Um abraço a todos de hoje. Então valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, meu irmão. Não vou esperar amanhã. Se viram aí vocês. Não vou esperar amanhã. Vou só dar lá naquela minha pesca pra ver se eu não esqueci de ninguém. Fluminense! O Túlio eu já falei. O Túlio é bem, irmão. O Túlio é de casa. Entendeu? Então, empresa de ônibus São Francisco. Aconcede. E mais uma vez agradecer ao nosso amigo, o vereador Francisco Salles. Muito obrigado por todo o apoio, tá? Então, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Quero reunir aqui na frente do trio Tornas das Tribos. Vem todo mundo pra cá porque é isso aqui prontinho. Pra fazer muito som. Muito show pra vocês. Duas horas de puro sucesso. Então, com vocês agradecendo também ao Polícia Militar. Um abraço do fundo do coração a todos os policiais militais. Então, com vocês. Johnny Lox. O que está acontecendo com você? Estado de inferno De um cervejo não é mais Tu era hoje, mas Toda hora Sempre estima em hora Mas não há Eu vi, eu tô sentindo Falta da sua perna Na hora do amor Fazia a minha gente Que eu ficava Focando Bloco do laral Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz E você sempre Subia, descia Subia, descia Uma reboladinha Uma reboladinha Uma reboladinha Uma reboladinha Ou sobe, desce Sobe, desce Uma reboladinha Você subia, descia Subia, descia Uma reboladinha Uma reboladinha Uma reboladinha Porque já vou crescer Com você E tá diferente Eu estava mais Com a nossa Na minha espelha Mas não há Mas não há Eu vi, eu tô sentindo Falta da sua perna Uma reboladinha Uma reboladinha Uma reboladinha Uma reboladinha Subia, descia Subia, descia Uma reboladinha Agora, agora, agora Sobe, desce Sobe Uma reboladinha Uma reboladinha Subia, descia Subia Uma reboladinha Uma reboladinha Voltando a bola Sai do chão Meu amigo Lá de cima O senso Lá de cima Joga a mãozinha Pra cima Joga a mãozinha Pra cima Quem tá feliz Joga a mãozinha Pra cima Joga a mãozinha Pra cima Já agora Cularei pro outro Já agora Cularei pro outro Oi 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 A CIDADE NO BRASIL Vem dançar, de amor, de amor Vai até o chão, vai Suingão, 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 suingão É o povo do lado Em nome do meu operador, Francisco Salles É isso aí, senhor É suingão, 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 suingão Suingão, suingão Suingão, suingão, suingão Suingão, suingão Arrebentando aqui o Pedro Velho É o povo Cada homem todo tem um outro O outro do Lalau, está de parabéns É isso aí Tem mulher solteira aí, tem Quem tá solteira aí, levanta a mão Eu sabia, eu sabia Tem homem que gosta de mulher aí, levanta a mão e dá um grito Os espais da minha senta em sua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Já tô dançando, descer e embrasar Tem que amarecer a mão Vai, é bom Tem que amarecer a mão Ai, doido Tem que amarecer a mão 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 Não importa Não importa o que diga Eu não vou suportar Muda sua vida Eu vou curtir e lá Agora eu tô solteira Eu vou contar pra todos Vai! Tem que amarecer a mão Tem que amarecer a mão Eu vou vender todo mundo Não importa o que digo, eu não vou suportar Na sua vida eu vou curtir em casa Agora eu vou solteiro Vencer, vencer, vencer Um, dois, três, pra meu água Tá com sede Olha, 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 água mineral Água mineral, água mineral Água mineral do campeão Tá legal, vocês que estão na água agora Vira pra cá, vira pra mim Vira pra mim, vira pra mim Quase assim, ó Sou praeiro Mais uma vez, vamos ensaiar, vamos ensaiar Sou praeiro Sou praeiro Quero mais um quê? Vai, vai, vai Sou praeiro Quero mais um quê? Quem ama Jesus Cristo, joga a mão pra cima e dá um grito aí Na minha contagem, vamos tirar o pé do chão Um, dois, um, dois, três e... La, 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 e choró Desc,. Sou praeiro Desc forecasting Eu sou praeiro Eu sou praeiro Sou praeiro Sou praeiro Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E a gente vai ter esse lugar. Eu tenho certeza absoluta. Já vou gravar uma história aqui. Não, 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 não. Eu amaчит você atrasa... A gente vai e Щ�,TV... E, ou, da gente vai... E, ou, da gente vai morro. Che-check it